Fala galera, tudo certinho? Trazendo mais um vídeo pro canal e como vocês podem ver pelo título e pela thumb, hoje eu vou trazer 3 top dicas que você pode estar fazendo aí no seu CSGO Pra você não cair mais em servidor gringo e servidor com boludo galera, eu há anos jogo CS e eu nunca tinha feito isso E tô fazendo recentemente e até agora não cair com boludo nenhum E não é preconceito, não é nada galera, porque querendo ou não, quando a gente cai em servidores assim, o ping é elevado, é mais de 100 de ping O jogo não roda legal, a bala não pega legal e além da comunicação também galera, comunicação é difícil A gente já pega troll também no Brasil, imagina também a gente pegar um troll boludo que a gente não entende nada E o ping é impossível, então imagina o transtorno e o desgaste Então como eu aprendi essa dicasinha, eu vou deixar esse vídeo aqui no canal, pra caso você também não saiba E faça aí também, que é uma dica bacana Eu vi algumas pessoas dando algumas dicas e eu juntei as 3 que eu achei mais legal e vou deixar aqui pra vocês Vou mostrar aqui agora que é rapidinho, tá bom? Mas vou pedir o like pra vocês, porque esse like ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas que joguem CS E seu comentário, se deu certo, se foi bacana, também ajuda a melhorar a relevância aqui do vídeo Então, tamo com uma pegada nova aqui no canal, tô querendo trazer mais vídeos constantes aí A gente vai dar outro gás no canal, então eu conto com a sua participação, tá bom? A primeira dica é aqui dentro do game galera, tá bom? Então você vai vir aqui ó, você vai vir aqui nas configurações, você vai vir em jogo Em jogo, e aqui ó, você tem como escolher ping máximo aceitável na criação de partidas, tá? Então aqui, e aí você tem que ver mais ou menos normalmente quanto você pega de ping Eu aqui, com a minha internet e tudo mais, eu costumo pegar uma variação aí de 30, 25, 35 de ping Então eu deixei aqui numa média de 50, que já dá uma nivelada boa, tá bom? Aí vai depender, se você pega 60 de ping aí, né? Se for uma internet um pouco mais ruim, né? Vai de acordo aí, você bota 70, se for uma internet boa, né? Você bota 20, então você faz aí um equilíbrio de acordo com a sua realidade, tá bom? Então aqui eu botei 50, que a gente já dá uma cortada nesses servidores aí pra cair com 100 de ping Mas dizem que isso aqui não é o suficiente, que você pode cair em servidor boludo com 50 de ping e tudo mais E aí, já vai, só vai ser a parte da comunicação que você não quer mesmo jogar com boludo ou com gringo Que aí eu vou mostrar as outras duas dicas que você pode tentar, beleza? Vamos lá! Então galera, a segunda dica é que a galera comentou também que é muito importante fazer Que você vai vir aqui na sua Steam, você vai vir na sua biblioteca, você vai achar o CSGO Botão direito, você vai vir em propriedades Propriedades, você vai vir em arquivos locais Arquivos locais e você vai vir aqui em explorar, beleza? Achou o explorar, você já vai vir aqui em plataforma Vai dar dois cliques e vai ter aqui em servers Você vai clicar em servers, vai abrir servers Você vai descer um pouquinho aqui, ó E vai começar esses servidores aqui, ó Serve Browser E por acaso, você vai deixar esses dois primeiros Serve Browser e Serve Browser Brazilian E Bulgarian pra baixo, você vai selecionar tudo, né? Você vai selecionar tudo Até o último Serve Browser aqui embaixo E vai deletar Segundo informações, você só vai deixar disponível o servidor brasileiro Você tem que ficar aqui também, é um detalhe Que quando tiver atualizações do CS, pode mudar algumas configurações e isso pode voltar pra sua pasta Então não, então você tem que ficar atento aí De vez em quando, dá uma olhada aqui, tá bom? E a terceira dica é também aqui na Steam É também aqui na Steam Mas aqui você vai vir aqui em cima, no canto superior esquerdo Você vai vir em Steam Você vai vir em configurações Vindo em configurações Você vai vir aqui em jogo E aqui em jogo, tem uma opçãozinha aqui, ó Navegador de servidores, né? Pings, minuto, problema de conexão Buscar Problemas de conexão a buscar servidores Tente diminuir esse valor Então aqui também, ó Você pode diminuir aqui pra 250 Acho que é o mínimo que pode Mas você botando 250 aqui também Pode te ajudar a não cair em servidores com pings muito elevados O problema aqui é que serve pra sua Steam inteira Então se você joga outro game Pode interferir, né? Se você joga, sei lá, PUBG Você joga Battlefield Joga COD Então isso aqui vai servir para todos os jogos da sua Steam Tá bom, galera? Então fique atento nisso São três dicasinhas aí Que vai te ajudar A não ter problema de ping A ter problema de comunicação com grigo E é isso Espero que tenha ajudado vocês Façam o teste aí Dê um feedback Que vai ser muito importante Pra valorizar aqui as dicas da comunidade Tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo Um abraço E tchau